Olá, eu me chamo Renata Faes e esse é o Confeitando com Carinho. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo churros, mais um bolo churros, tipo de aniversário. Sabe aquele bolo com dois recheios, um cremoso, um com mousse, bem molhadinho, com cobertura, aquele tipo de doceria famoso, sabe, que tem em toda cidade? É esse que eu vou te ensinar hoje. E eu já vou logo te adiantando que é fácil de fazer. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, tá? Para você não perder mais nada daqui para frente. Vamos lá então? Vamos começar aprendendo a fazer a massa. Olha que fácil de fazer. Eu começo acrescentando na batedeira seis claras de ovos e vou bater até o ponto de pico firme, tá? Bater aí as claras em neve. Olha, aqui já ficou bem firme e agora eu vou acrescentar uma xícara das de chá de açúcar. O meu aqui é refinado, normal. Minha xícara tem 250 ml, tá? Vou voltar a bater até ele ficar num ponto que eu chamo de marshmallow, né? Porque fica brilhante, fica meio viscoso. Então aqui já chegou nesse ponto. Então eu acrescento agora as gemas. Eu deixo a minha batedeira no mínimo e acrescento elas uma a uma, que é para quebrar as partículas delas e não ficar com muito cheiro de ovo a sua massa. Para ser de churros, essa massa precisa levar a canela, certo? Então eu tenho aqui uma colher de chá de canela em pó. E eu vou acrescentar também, para dar um sabor especial aí, a emulsão sabor baunilha da Mago. Eu estou usando a emulsão da Mago aí, para dar uma realçada na canela. Essa emulsão, ela é muito gostosa e se você não conhece, eu te recomendo experimentar. Mas nessa massa eu vou usar só um pouquinho, tá? Para realçar só o sabor da canela. Quem não encontrar, pode trocar por essência ou por extrato de baunilha. E também se não quiser colocar, não precisa, tá? É opcional, pode usar só a canela. Mas a canela é fundamental. Então eu vou acrescentar aqui uma colher de chá dessa emulsão de baunilha. E a massa aqui, a base já está pronta, que eu chamo de gemada, né? Vou desligar e vou tirar da bratedeira para vocês verem o ponto dessa massa. Mas não precisa, tá? O resto do processo que eu vou acrescentar os secos, olha que eu tirei lá da batedeira, você pode fazer na batedeira com a velocidade bem baixinha. Eu tenho aqui duas xícaras das de chá de farinha de trigo. A minha está sem fermento. Então eu acrescentei aqui uma colher das de sopa de fermento em pó. Mas quem quiser utilizar a farinha com fermento, pode. E eu tenho três quartos de xícara de chá de leite. Eu estou usando leite integral, mas você pode usar água, suco, fica à vontade. Eu costumo fazer em três partes. Eu coloco uma parte de farinha. Depois eu coloco uma parte de leite. Eu vou mexendo sempre de baixo para cima, com delicadeza. Vou acrescentar aqui a primeira parte de leite, tá vendo? Como eu disse, pode ser água, suco de laranja. Pode ser o líquido que você desejar, leite vegetal, tá? Daí, você pode fazer esse processo lá na batedeira, como eu disse, na velocidade bem baixinha. Mas eu vou fazer à mão, para vocês poderem ver. Quem quiser também pode peneirar essa farinha, tá? Para não ficar nenhum gruminho. E aí, você vai mexendo de baixo para cima. Eu vou colocar a segunda parte do leite. Para não empelotar, na verdade. Por isso, eu faço em três partes, certo? E a última parte de farinha. Também, para não perder esse volume que a gente ganhou com as claras em neve, né? Se você jogar tudo de uma vez, ele abaixa. Então, eu vou acrescentar aqui a última parte de leite. E, gente, está um perfume aqui que vocês não têm noção. Está incrível. Olha, você vai mexendo até chegar em um ponto de uma massa bem lisinha. Olha, aqui já chegou, tá vendo? O ponto da massa é esse. Ele cai facilmente da colher. E aqui, eu tenho uma assadeira de 20 centímetros de diâmetro. E ela tem 6 centímetros de altura. Eu vou usar o desmoldante, o solta fácil da Mago. Gente, eu super indico esse produto. Ele é muito prático. Solta tudo fácil mesmo. Mas, se você não tem, pode usar a margarina normal. E aí, você enfarinha. Vou deitar a massa aqui na assadeira. E olha só de pertinho o ponto da massa. Como ela é bem espumosa. É uma massa bem versátil, bem bonita. Então, agora é só levar para assar. Agora, a minha massa vai para o forno. Eu quero te dar uma dica de forno. Antes de fazer o bolo, já liga o forno. Assim, ele vai pré-aquecendo. E a sua massa vai ficar uma perfeição. Sabe aquelas vezes que você põe a massa no forno. Ela sai linda e depois murcha. Então, provavelmente é o que você esqueceu de pré-aquecer o forno. Então, não precisa muito, tá? É só 10 minutos. Quando você arruma lá tudo, ele já vai ficando quentinho. Agora, eu vou levar a minha massa, então, para assar no forno pré-aquecido, 180 graus por 40 minutos. Enquanto a minha massa está assando, eu vou aqui com vocês fazer uma calda deliciosa e prática para deixar nosso bolo super molhadinho e maravilhoso. Olha só que fácil. Para fazer a calda, eu tenho aqui a minha panela. Meu fogo ainda está desligado. Eu vou acrescentar uma xícara e meia de água. Água normal, né? Filtrada. E 3 quartos de xícaras de açúcar. Acrescento também 2 paus de canela para dar um sabor, né? Aquele sabor de churros. Mexo bem esse açúcar. E daí, eu vou ligar o meu fogo e deixar rapidinho até só esse açúcar se desmanchar. Tá? Não precisa deixar muito tempo, não. Olha, aqui ele já se derreteu, se desmanchou. Eu desligo e reservo. Você aí que está se perguntando dos churros e quer saber se eu já ensinei a fazer, ó, vou deixar um card aqui e depois você dá uma olhadinha. Esse é um dos vídeos de mais sucesso aqui do canal. Eu vendi muito esses churros. Você pode pôr também na decoração se você quiser. Agora já temos a massa, a calda. Vamos fazer o creme de churros? Olha só como é fácil. Para fazer o recheio de churros, eu vou acrescentar aqui na minha panela, com fogo desligado, uma lata de leite condensado. Pode ser também de caixinha. Eu vou acrescentar 4 colheres de sopa de doce de leite. Olha, eu estou usando um doce de leite industrializado. E aqui eu vou acrescentar 4 colheres de sopa. Meu fogo ainda está desligado, tá? Vou acrescentar agora 3 colheres de farinha de trigo. Essa farinha de trigo vai dar toda a cremosidade para o nosso recheio. Agora eu vou mexer bem até diluir antes de ligar o fogo, que é para não empelotar depois que a gente for cozinhar o doce. Então aqui eu dilui bem, acrescento uma colherzinha de café de canela em pó. Mexo novamente, ainda não está ligado o meu fogo. Acrescento uma caixa de creme de leite. Se você estiver usando lata, você usa sem soro. E uma xícara de chá de leite. E agora é só misturar muito bem antes de ligar o fogo. Troquei aqui por um fuê, que vai ficar mais fácil de eu trabalhar esse creme. E agora então eu ligo o fogo e vou mexendo até ele ficar num ponto que eu vou mostrar para vocês. Gente, eu coloquei a farinha de trigo no recheio para ele espessar o creme. Mas você pode trocar por amido de milho, tá? A famosa maisena. É a mesma medida. Agora se você não quiser colocar nem o amido e nem o trigo, você vai precisar colocar outra lata de leite condensado no lugar do leite. Porque senão não vai dar ponto, vai demorar demais. Então consequentemente, se você fizer do jeito que eu ensinei, vai ficar mais barato, certo? Aqui ele já está chegando no ponto, é um brigadeiro mole. Eu falo que lembra assim, ponto de polenta, né? Quando você está cozinhando, que ele abre essa fervura bem. Está vendo? Bastante bolha, né? E ele quando você passa uma colher nas costas da colher que você está cozinhando, ele não fecha o caminho, sabe? Ele fica um caminho. Olha só, vou mostrar para vocês. Está vendo? Chama na P esse ponto. Olha, de pertinho para vocês verem. Ele não é muito duro, tá? É um brigadeiro mole. Então é grossinho. O pontinho é de mingau mesmo. Eu sempre coloco um filme plástico por cima, que é para não criar a casquinha. E também vai dar mais validade aí no seu doce. Sempre você encosta o filme plástico no doce, tá? Não precisa levar para a geladeira. Pode deixar fora da geladeira. Esse recheio tem validade de 5 dias fora da geladeira. Esse brigadeiro. Eu vou deixar o meu descansando. O meu bolo já assou. Quero que vocês vejam como solta fácil. Solta fácil mesmo, né? Olha que produto legal esse da Mago. Olha que lindo que fica o bolo. Super bem assado, né? O meu aqui é na forma de fundo falso, mas não precisa ser. Vou tirar aqui atrás, para vocês verem. Solta facinho. Não tem papel manteiga, nada. É bem prático mesmo, né? Eu gosto muito desse produto. Aqui eu cortei as fatias. Dá uma olhada aqui, linda a massa. Fica marronzinha aí por causa da canela. Cortei em 3 discos. Aqui a calda que eu deixei reservada. Uma dica é deixar a canela sempre na calda até o momento da utilização para ficar mais saborosa ainda essa calda, tá bom? Vamos fazer agora o mousse de doce de leite. Vê só que fácil. Para fazer o mousse, eu coloquei na batedeira uma xícara e meia de chantilly. O chantilly que eu estou usando da Mago. Maravilhoso. Está geladinho. E eu vou bater ele até ele começar a montar. Aqui ele já começou a montar. Não precisa bater demais, tá? Eu vou acrescentar uma colher de chá de canela em pó. Vou acrescentar meia lata de doce de leite. De novo, eu estou usando aqui o industrializado, mas você pode fazer em casa, que é só cozinhar a lata de leite condensado na pressão por 40 minutos, tá bom? Vou bater aqui agora até montar esse doce. A mousse fica bem firminha, gente. Fica deliciosa. Dá para você fazer vários outros recheios aí, né? Não precisa ser só para esse bolo. Agora eu quero dar uma dica para vocês que falam que não consegue mexer com manga de confeitar, não sabe mexer com manga, ó. Pega um copo bem alto e abre a manga, coloca dentro do copo e aí você põe o recheio, sabe? Fala às vezes, ah, eu não consigo segurar a manga e ao mesmo tempo colocar o recheio, a cobertura na manga. Olha, o copo fica aí de auxiliar, né? Uma dica muito fácil aí de usar. Daí depois você só corta aqui a pontinha, ó, para poder utilizar, tá? Eu acho bem legal, mas você pode fazer com uma colher, tá? Estou dando a dica aí de utilizar a manga de confeitar porque fica mais fácil, eu acho. Então, eu vou colocar agora aqui a minha mousse também na manga de confeitar. Usando o meu copo aí como auxiliador. Dá para vocês verem o ponto da mousse? Gente, fica muito bom esse bolo, ó. Tá vendo? Já vou deixar preparadinho aqui as duas mangas para poder montar esse bolo. Aqui é o brigadeiro e aqui é a mousse. Estou aqui com a minha bailarina, vou acrescentar um disco de massa nela, não vou montar em forma, em aro, nada. Aqui minha calda, eu vou molhar. Quero que vocês visualizem bem o bolo, como que é a montagem, tá? Então, você pode molhar bem essa massa, ela aceita bastante calda para ficar bem molhadinho, geladinho depois, hein? Começo aqui colocando em volta uma camada de brigadeiro. Eu vou cortar a ponta, né? Que eu não tinha cortado ainda. Eu corto esse Vzinho, que é a lateral, para não ficar pegando, né? Que tem na manga. Essa manga de confeitar também é da Mago. Olha, eu vou fazer uma volta, tá vendo? E vou preenchendo com o doce e vou preenchendo todo o meio dele. Então, de fora para dentro. Essa receita dá certinho a quantidade de recheio e massa, tá, pessoal? Se quiser cortar em mais discos também, acrescento o de cima e molho bastante. Pode molhar bastante, que ele aceita bastante calda. Na hora que eu fui cortar, escapou, ficou aquele morrinho na massa. Dá para ver, né? Que eu não cortei legalzinho, né? Agora, para aplicar a mousse, eu faço um cinturão com brigadeiro, ó. Passo a volta aqui do brigadeiro para a mousse não sair correndo. Corto aqui a manga de confeitar e aplico a mousse. Porque esse brigadeiro é mais denso, né? Então, ele não vai deixar passar a mousse para não escorrer a mousse para a lateral do bolo. Então, preencho de fora para dentro com a mousse. E agora, eu aplico a última camada. Você pode colocar o lado de baixo virado para cima ou o lado certo mesmo do bolo. Então, aí é opcional. O lado de baixo, ele vai molhar melhor. Eu decidi colocar para cima, mas ele molha bem também, mas o lado de baixo, ele não deixa nem escorrer a calda. O lado da massa, porque ficam os furinhos para cima e ele fica assim mais fácil de molhar. Mas, mesmo assim, molha bem também. Quem quiser, pode montar no aro, tá, pessoal? Na forma, que vai ficar bem mais certinho, né? Do que montar assim a mão livre. E agora, eu vou aplicar aqui o restante da mousse por todo o bolo, fazendo uma fina camada, mais para selar mesmo esse bolo. E quero fazer um convite para você que gosta de confeitaria artística, gosta de confeitar bolos, fazer doces decorados. Para o meu outro canal, também gratuito, o Confeitando com Carinho Cursos Online, pessoal. Estou deixando o link na descrição do vídeo e está aparecendo um card aí para você se inscrever também e aprender muito lá. É um canal só de confeitaria artística, tá? Não perde, tá bom? Só assim já estaria lindo, não é mesmo? Você poderia colocar em volta alguns churros, como eu falei. Mas eu quero fazer igual da confeitaria famosa. Então, eu vou bater uma xícara de chantilly junto com o mousse que sobrou. Vou colocar na manga de confeitar com o bico 21 da Mago, que é um bico pitanga. Eu vou encher com creme e olha só como é simples e fácil de confeitar esse bolo. Olha, aqui eu estou usando o bico pitanga, o 21. Estou com a mousse e eu vou apertar e subir. Até um pouquinho mais da borda, eu vou para dentro do bolo. O importante é manter sempre a mesma pressão, tá? Treinar aí, apertar de uma maneira que você mantenha essa pressão. Então, você vai passando da borda. Pode fazer também, pessoal, naquele quadradinho de bolo inglês, vai ficar bem parecido com o da doceria, né? Eu quis fazer ele redondinho para dar uma cara nova, para vocês verem como é que fica no redondinho. Mas pode fazer também naquele, naquela forma, né, assadeira aí de bolo inglês que fica retangular, né? Então, eu vou fazendo toda a volta, mantendo a pressão. E como eu disse, para essa decoração que eu estou fazendo aqui, esse chantilly, essa quantidade, né, de mousse, na verdade, e brigadeiro, dá certinho para esse bolo. E ele fica um bolo alto, bem vistoso. Gente, tudo de bom. Tenho certeza que vai agradar a todos aí que vocês forem fazer. seja para a sua família, seja para um cliente. Aqui eu estou com o bico 21 novamente. E agora, eu vou fazer ele em pé. Eu começo sempre no centro, ó, vou fazendo que nem uma uvinha. Faço três pontinhos e vou fazer na volta toda. Esse é um jeito para que ele fique totalmente preenchido e não fique buracos, tá bom? Então, você vai do centro para fora, fazendo em volta. Aqui, ó, sempre com o bico em pé. Olha que delícia. Só está faltando o quê? O açúcar com canela, né? Para falar que é de churros mesmo. Então, eu misturei um pouquinho de açúcar com canela, assim a gosto, tá? Não tem quantidade. E aí, você polvilha aqui por cima para dar aquele toque especial mesmo dos churros. Vou cortar aqui para vocês verem como é que fica por dentro. Gente, vocês não têm noção do perfume que está aqui. Está muito cheiroso. Tenho certeza que se você fizer esse bolo, você vai adorar e vai fazer muito sucesso. Olha só. Vou cortar aqui para vocês. Ele fica super molhadinho. Bem recheado. Não cortei aqui a parte de baixo, né? Tem que soltar aqui o meio. ó. Agora sim. Vai sair esse bolo. Olha isso. Que delícia. Super, super recheado e molhadinho. Eu coloquei num pratinho para vocês verem. assim, ó. Tentar mostrar para vocês o quanto fica delicioso. Ai, sou suspeita, né? Olha que umidade. Gente, que delícia. Olha só. Olha, você tem que fazer. Você vai adorar. Gente, olha isso. Novamente, se você não curtiu ainda esse vídeo, curte, compartilha e se inscreve. Não vai ficar por fora desse tipo de conteúdo, hein? Olha, te vejo na quarta-feira que vem a uma hora da tarde. Beijão e até lá. Tchau.